Estamos ao vivo direto da Marquês de Sapucaí, segundo dia, primeiro dia de desfiles das escolas especiais Facebook debutando no Carnaval Brasileiro Estamos aqui na piscina, na cabine, aqui no camarote está a revista Quem E quem vai inaugurar o dia de hoje comigo é uma sereia, dá uma olhada Meu Deus, eu estou inaugurando essa piscina Essa magia do Carnaval que é uma delícia, é muito gostoso O que você está achando agora? A gente ia ao vivo no Facebook, olha que incrível Amor, eu estou achando o máximo, quando falaram ali, vamos entrar ao vivo no Facebook, eu falei, opa, vamos lá E eu adorei a sua casinha aqui É legal, no final da segunda-feira nós vamos tombar, ela encheu de água aqui Ah, é, ou então dia de bolinhas, né? Pode ser, mas é que está calor, já está chovendo, o ovo está chovendo, gente E é bom, porque isso aqui é a prova d'água É, está chovendo um pouquinho, né? Que vai aparecer umas cabecinhas, vamos escolher uma, vou botar essa Vamos lá Ai, que dói Combinou muito Alô, estou querendo pegar Não pega Combinou muito, ó Ó, essa é uma cabeça especial de Carnaval Para você que vai fazer o seu live no meio do bloco Esqueceu a fantasia Amei, gente Já foi uma cabeça Amei, maravilhoso Ó, vamos mudar essa aqui agora, gente Ó, combinou Essa é uma coisa meio mágica, meio fantasia É, uma coisa meio O que mais? Agora vamos ver o aqui Estamos lá Amo Amo também, Paulo Ricardo Adoro Me conta tudo Bom, eu, no momento Com a minha filha E depois daqui Eu Também Tá curtindo? Muito, muito, muito Eu, eu tô com 37 37? 37, melhor o meu copinho do que quando eu tinha 18 Sobe Vamos pôr Tem que baixar Ai, vamos baixar De estrela Baixa todo E esse? Ah, olha que lindo Olha os corações voando Carnaval é amor, né Você conheceu o Bruno no carnaval ou não? Você conheceu o carnaval fora do Bruno? Não, mas eu conheci ele num baile à fantasia Era de Halloween, né Não era de carnaval Eu tava vestida de hippie E ele de gangster Os opostos, né Sim E a gente é muito diferente mesmo Mas não Os opostos se atraem, se completam, né, gente Adorei Você gosta de... Você tá indo de boneca da casa Amanhã ainda é segunda-feira de carnaval É Vai qual fantasia? Amanhã eu acho que eu vou Acho que depois do carnaval vai ser isso Aqui tem o outro que é o... Uma... Outro negócio aqui Vamos ver se baixou Ah, é esse aqui, ó Mas amanhã tem... Ai, adoro! Olha, que máximo Gente, e todos estão comentando Minha perua É um pouquinho agora, ó É, ó, não Porque eu fui de peruca É uma estrela Santinha Você, né Maravilha Muito bom Um ótimo carnaval pra você Obrigada Bom desfile da Grande Rio Tá maravilhosa Obrigada, obrigada Só que tá começando, gente Daqui a pouco... Um camarote daqui Porque é a primeira vez É É Todos um camarote Ah, isso é bom, gente Olha, olha Então, assim, vai ter os shows também Que vocês acompanham Vamos, vem cá Boa, arrasou A Ludmilla É isso Amanhã eu vou estar aqui no live E acompanhar Um beijo 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 Beijo